Está vindo ela! Ah, está vindo mesmo, está vindo? Esse é o exemplo dos atletas que é a corrida da Perinha, hein? Tem que chegar lá e já pegar o seu troféu Já estuda os seus troféu e aguarda que este é chamado no pódio Se tiver pressa, desculpe com licença e retirar É isso!